Olá, eu sou o professor Renato Lagerin Carneiro do Departamento de Química da UFSCar. Eu trabalho com química analítica e principalmente com quimiometria aplicada à química analítica. Nossos projetos, nossos trabalhos envolvem amostras farmacêuticas e amostras de produtos naturais com atividade. Então o objetivo nosso com amostras de produtos naturais é encontrar fingerprints por métodos analíticos que caracterizem essas plantas e diferenciem elas de outras espécies similares. E com os fármacos sintéticos, o nosso objetivo é encontrar novos estados sólidos, seja pela síntese de polimorfos ou pela síntese de cristais mistos, buscando sempre aumentar a solubilidade, a biodisponibilidade desse princípio ativo para futuramente ser comercializado dentro de medicamentos. Então nós trabalhamos com espectrometria Raman para caracterizar esses fármacos, trabalhamos também com análise térmica, DSC, com infravermelho, trabalhamos com difração de raio-x e algumas outras técnicas que às vezes se fazem necessárias. Então se você se sente com vontade de trabalhar com química analítica, quimiometria aplicada amostras farmacêuticas, você está convidado a vir trabalhar conosco aqui no Departamento de Química da UFSCar. Podem entrar em contato por e-mail que vocês vão encontrar no site do departamento ou visitando o nosso site que é www.gqa-ufscar.webnode.com www.gqa-ufscar.com E aí www.gqa-ufscar.com